A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sem medo de pedir ajuda Se você está passando por uma situação assim, me procura Ilze, desapareceu desde que chegou do Maranhão Jéssica, mesmo trajeto, mesma história, mesma testemunha Mulher que apanha do marido Pode perfeitamente inventar essa história Só por vingança Não dá mais pra voltar atrás Só sei que agora eu vou ter que ir a fundo nessa história Eu sou. Isso é pra fazer. Pai direito. A senhora não sabe de nada. A culpa é minha. Eu só preciso saber se a mulher que eu tô ajudando tomou a decisão certa. Você sabia que iam tentar me matar? Que tipo de pessoa você é? Vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer o clínico. Não pode negar. Eu vou complementar! A senhora tem reu apavorável, Se inscreva. Espero que nuncaерт Revelation você todas sequential! Eu.